A gente pensou nesse protocolo do Densiskin porque a gente entende que na forma da atuação dele é uma atuação que aumenta a densidade da pele e por atuar em superfície ele se complementa a ação, por exemplo, de outras tecnologias como laser de nano e pico segundos, o próprio ultrassom microfocado que acaba atuando em camadas mais profundas, então ele vem realmente com um tratamento adjuvante a todos os outros que a gente já tem e com a possibilidade também de fazer drug delivery, então a gente tem cada vez mais estudando ativos, fórmulas estéreis para que a gente possa implementar resultados ainda melhores para os nossos pacientes. Aqui na clínica a gente tem agregado a esse tratamento a todos os outros tratamentos que a gente já possui, então o Liftera entra como um tratamento de escolha de ultrassom high-full para que a gente atua em camadas mais profundas na pele, o nosso protocolo Densiskin desenvolvido com o Futera ele atua então em superfície ajudando o drug delivery, melhorando a qualidade da pele, proporcionando essa radiança, essa luminosidade, essa uniformidade que a gente busca e em casos onde a gente tem a questão de pigmentos mais profundos, que a gente tem outras alterações pigmentares, a gente associa tecnologias de picos segundos e com isso a gente consegue proporcionar para o nosso paciente um resultado mais completo no que se diz respeito à qualidade de pele. Olha, em relação à tolerância à dor foi bem tranquilo, a gente tem colocado creme anestésico apenas naqueles pacientes que sabidamente são um pouco mais sensíveis, agora boa parte dos pacientes conseguem realizar mesmo sem anestésico, na escala de dor, escala de 1, 2, nível de dor, então é bem tolerável mesmo. Em relação ao feedback, desde os primeiros tratamentos a gente teve feedbacks muito positivos, assim, a partir do quarto, quinto dia os pacientes já notam uma melhora da textura da pele, assim que as microcrostas se destacam, eles começam a observar uma melhora da qualidade da pele, uma maior uniformidade, uma maior radiância e isso ao longo das sessões tem melhorado cada vez mais, né? Um grande destaque que eu encontro aqui é sem dúvida a questão do tratamento de pálpebras, né? A gente tinha aí um déficit em relação a tratamentos seguros e de rápido downtime para a pálpebra e ele vem se destacando, assim, então eu já gostava do tratamento do Liftera para pálpebra, aí o Futtera combinado tem sido, assim, um excelente tratamento com bons resultados e bons feedbacks por parte dos pacientes. Tchau, tchau.